Senhor Presidente, novos vereadores, senhores e senhoras, presentes, população dos escuros, gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês aqui, vou fazer um pedido para todos os funcionários que estão aqui em cargos condicionados, vamos procurar frequentar a Câmara, não só em dias como de hoje, tem um debate polêmico, mas todos os dias tem coisa importante aqui, tem gente que eu estou vendo aqui pela primeira vez, a gente espera vê-los sempre aqui. Quando foi apresentado esse projeto aqui nessa Casa de Leis, eu subi aqui nessa tribuna para desejar parabéns ao vereador Jaquinho, ao vereador Rodrigo, pelo projeto em questão. Defendi o projeto e vou para o projeto até o fim. Acredito que o projeto, ele vem de um pouco que a população perde, A população que está cansada de ver os estragos causados no asfalto pela empresa Sandi Sul, e que depois que é tapado, esses remendos são de péssima qualidade, vão sofrer a infiltração, vai abrir novamente o buraco, e a população sofre, vai pagar o pato. E nós, como agente público, temos o dever e a obrigação de olhar pelo lado do povo, porque se é de interesse público da administração municipal vetar o projeto, é também de interesse público defendermos a manutenção do projeto, pois é da vontade do povo que nasceu esse projeto. Ele não nasceu da cabeça, simplesmente, de um vereador que estava sem fazer nada, não. Ele atendeu o clamor da população. E eu subi aqui, defendi o projeto do vereador Jefinho, defendi o projeto do vereador Rodrigo, tão bom é o projeto, que foi aprovado por unanimidade, e na mensagem de veto do prefeito, ele reconhece ser louvável a criação do projeto. Embora reconheça ser louvável a criação do projeto, ele veta o projeto. Mas a gente respeita. Mas a gente tem que dar o nosso posicionamento. Em relação às questões que já foram ditas aqui, existem exemplos no nosso município? E deu certo. No Jardim das Flores, foi todo asfaltado, foi feito a ligação com antecedência. Por quê? Ou ouviu-se a voz do povo, que o povo pediu. Foi-se lá, fez o levantamento, fizeram as ligações e depois fizeram a escola. E assim, dessa maneira, que a gente quer continuar. A exemplo do Jardim das Flores, que está sendo feito agora, e estão sendo feitas as ligações. Mas isso tudo envolve o quê, vereador Rodrigo? Planejamento. Quando se prevê o asfalto, todo mundo sabe que é foroso, existe uma demora, os trâmites, até se conseguir o dinheiro, abrir uma licitação e chegar às vias de fato, para a conclusão, existe um tempo. E nesse tempo é que se esperava que o município, através da administração e secretaria de obras, tivesse a competência de traçar e fazer as ligações. É lógico, não é a prefeitura que vai ter que bancar. Mas, uma comissão de alguns funcionários da secretaria de obras, poderia fazer esse levantamento e pedir a Zandesul as ligações. E dentre outras colocações, que eu queria citar aqui, no artigo 37 da Constituição brasileira, os cinco princípios da administração pública. Artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Neste quinto e último princípio, é que a gente acha que o projeto vem muito ao incômodo. Dentre os princípios que nós temos a administração pública, destaca-se o princípio da deficiência, o qual estabelece que, quando se trata de serviço público, criado outro, faz-se necessário uma melhor operação do agente público e uma melhor organização e estruturação por parte da administração pública, com o objetivo de produzir resultados positivos e satisfatórios às necessidades da sociedade. O renomado jurista brasileiro definiu o princípio da deficiência como o que se impõe a todo agente público de realizar suas atribuições com presteza, perfeição e rendimento profissional. É o mais moderno princípio da função administrativa que já não se contenta em ser desempenhada apenas com legalidade, exigindo resultados positivos para o serviço público e satisfatório o atendimento das necessidades da comunidade. para uma professora de direito público, o princípio apresenta-se sobre dois aspectos, podendo tanto ser considerado em relação à forma de atuação do agente público, do qual se espera o melhor desempenho possível de suas atuações e atribuições para lograr os melhores resultados, como também em relação ao modo racional de se organizar, estruturar, disciplinar a administração pública e também o intuito de alcance de resultados da apresentação do serviço público. Hoje, esta Casa de Leis encontra-se na seguinte situação. ou vota-se a favor da vontade do povo ou vota-se contra o clamor popular das ruas? Ou vota-se do lado do povo ou vota-se contra a vontade do povo?